Vem pra cá porque tem notícia desagradável, ô meu povo, mais uma vez, né? Incontável, incontável isso, às vezes já, que a gente vem aqui ao vivo com a Rosana, minha querida. Rosana, tudo bem com você? Bom dia! Bom dia, bom dia, Ruth, tudo bem? Tudo bom. Então, a gente não vem com uma notícia muito positiva, não, né? Mais um aumento aí no preço da gasolina. Desde hoje, a Petrobras reajustou em 3,3% o litro da gasolina nas refinarias. Pra gente aqui em Mato Grosso do Sul, isso deve representar em torno de 7 centavos por litro de gasolina. Como aí a última pesquisa da INP mostra que em Três Lagoas o preço médio estava em 6,13 reais o litro de gasolina, provavelmente vai pra 6,20 reais o preço médio pra vocês aí entre as lagoas. O preço máximo era 6,29,9. Ou seja, vai ser então, com certeza, mais de 6,30, né? 6,36 por aí, Ruth. Essa é uma notícia não muito positiva e a gente sabe que, por conta do dólar em alta e de toda... Essa é a segunda alta que tem dentro dessa nova gestão da Petrobras e não deve parar por aí, né? Agora é o seguinte, além da alta, né? Que vai impactar mais ou menos 7 centavos ali na bomba diretamente, né? Também tem agora essa decisão de venda direta das refinarias de álcool, direto pro posto, pros postos de combustíveis, né? Tem. Essa é uma saída que a gente espera que realmente funcione e que traga efeitos de queda no preço do etanol. Você sabe, Ruth, que aqui a gente tem praticamente 22 usinas produzindo etanol e hoje, como é que funciona? O distribuidor, quem compra das usinas são as distribuidoras, que depois repassam para os postos. Uma medida provisória assinada ontem pelo presidente Bolsonaro definiu que, a partir de agora, os postos podem comprar diretamente das usinas esse etanol. Só que, assim, não está muito claro ainda como é que vão ser essas regras, porque o governo do estado cobrava uma ICMS em cima disso, né? Porque a saída daqui ia para as distribuidoras, tipo a Petrobras, essas distribuidoras, e voltava, né? Muitas vezes esse etanol ia para distribuidoras que têm dourados, corumbá, aqui em Campo Grande, mas tinha um valor aí de imposto. E parece que o governo federal quer verar esse ICMS em cima do etanol. Vamos ver como é que fica aqui. A gente não conseguiu ainda muito detalhamento, mas o que é certo é, a partir de agora, os postos poderão comprar, sim, direto das usinas. E, se for assim, a tendência é que o preço caia, né, Rúdio? É o que a gente espera, pelo menos. ...essa modalidade veio justamente para beneficiar o consumidor final e também o dom de posto, porque aí, pelo menos, elimina um atravessador e a gente espera e torce para que isso tenha resultado lá na ponta final, que é na bomba, na hora que vai abastecer o veículo, né, Rosana? É porque, se você for pensar, só o imposto, Rúdio, o preço ia cair quase pela metade do que a gente paga hoje no litro de etanol, porque o imposto, ele representa quase metade do valor do preço do litro de etanol. Então, assim, é uma expectativa que se tem aí. A gente vai trazer mais detalhamento aí durante a semana. A gente vai amanhã tentar conversar com o pessoal da Biosul, que é a Associação dos Produtores de Usinas aí de Mato Grosso do Sul, e também com o Simpetro. Ontem eu tentei um contato aí com o pessoal do Simpetro, mas eles não têm ainda uma adequação de como isso vai ser. Como medida provisória, ela ainda vai ser publicada, por quê? Ela tem que dar um tempo para o governo se adequar. Então, vamos esperar aí para ver como é que fica, mas é uma boa notícia. A gente pode esperar que, com certeza, de qualquer maneira, vai ter que baixar, né, Rudi? Perfeito. Rosana, muito obrigado pela sua participação. Aquele abraço, viu? Abraço. Tchau, tchau. É, a gente torce e espera que realmente haja essa redução no valor final para o cliente. O meu receio só é o seguinte, lei da oferta e da procura, né? Porque também, dessa forma, nesse primeiro momento, abaixando o preço, muita gente vai migrar para o consumo do álcool e isso também pode fazer os preços subirem. E, infelizmente, a gente sabe que é assim que funciona, né? Vamos ver, vamos esperar para ver, não vamos sofrer por antecedência, não, né?